Já temos o resultado da expectativa do público sobre quem eles querem que vence a prova do fazendeiro hoje, meus amigos. Como vocês sabem, ontem foi formação de roça, quase que uma terceira guerra mundial, se é que não foi, né? Confusão pra tudo quanto é lado, bate-boca, blá blá blá, com direito até a cusparada pelo meio dos peitos, não é, Gilson? Não, parece que o ranço do belo está aí atrapalhando o jogo do moço, mas bora lá, gente. Na roça, vai disputar o chapéu o Fernando, a Júlia e o Juninho. Desses daqui, você já consegue ter em mente quais são os mais e menos queridos? Quero que você me diga aí, porque eu vou soltar essa informação agora, mas digita aqui quem você pensa. Tchan, 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 meus amigos, o menos querido deles é o Fernando. O do meio, assim, o querido pela metade é o Juninho. E a Júlia é a pessoa mais querida dentre elas. Você acredita que eu tô, assim, surpreso? 40% pra Julinha, 33% para o Juninho e 26% para o Fernando. Agora, eu não sei qual impacto esses percentuais aqui irão gerar na roça mesmo, que a Larissa também está direto, né? Ela caiu direto na roça, não conseguiu escapar. Vocês sabem muito bem que o grupo do Zé Love não gosta dela de jeito nenhum, mas a gente tá vendo aí uma querida, né? A Júlia com 40%, o Juninho também com 33%. Então, eu achei que foi até maldade que eles fizeram ali com o cara. Quase que um salve-se de quem puder, só vou votar nesse cara aí pra ele ir pra Berlinda e eu não ser prejudicado, ponto final. Que roçazinha fraca, hein? Pelo amor de Deus, falta de posicionamento daquele povo. A gente sabe que tinha uma galera lá que tinha ranço um do outro lá e com pessoas específicas e que não era a mesma. Votaram tudo no Juninho e no cara do Kawai. Qual é a sua opinião sobre esse resultado? Tamo junto. Lembrando que nós somos um dos perfis que mais atualizam informações sobre a Fazenda. Então, só bora, bora, conta com a Beto que eu partilha. Tamo junto.